Tá piscando, tá gravando, é nóis, Cazenove RS, aquele abraço, vamos descer a rota do sol aí, seu bandi louco, depois subi brincando, é. Hoje estamos sozinhos, hoje a brincadeira é sozinha. E o capiroto brinca como quer, do jeito que gosta. Tá bom, cara, não tem movimento aqui, tá meio desertão, agulho. Tá top, Anderson, como diz nosso amigo Alvinho, aquele abraço. Alvinho abandonou nóis, cara, não tá mais passeando de moto, porgodinho. Vamos lá, Tucson, bota pra andar esse bagulho aí, rapaz. Aqui já tá top, mas tem um ventinho gelado aqui que... Sorteias, Melena. E aqui fica mais gelado aí. Ah, de um caminhão, o capiroto já escapou. Sim, mas eu nem tinha visto que tá descendo uma tripa aqui, rapaz. Descendo 300 caminhão aqui, rapaz, que isso. As ultrapassagens insanas da rota do choco KG9RS, aquele abraço. Seus bando de louco. Agora ratei aqui, devia ter ido por fora pra ver. Passear nas curvas da rota. Ah, ia lá pra Rocinha hoje, mas... Ah, não fui meio na cabeça de ir sozinho pra lá. Não tava muito bom. Descorro. Então, vamos pra cá mesmo. E agora? Será que dá? Acho que dá. Aqui é que não deu. Zebu. Uhul. Uhul. Manobrite, especialista. Não tem muito movimento, mas o movimento que tem é tudo de carreta agora, porcodio. Estão limpando esse troço, deixa a estrada suja, essas orelhas secas aí. Estão limpando esseINT. Descıladinha, eu lio no ar! Não acredito. Estão ruim�리arem. Isso équi Babycheva. então compartilhando pela porta, Naiezada, não está nele. Estão fechendo para um3 metros fora para ficarmos com infecas. Cara, e vocês judio né cara, bora godinho! A curvinha começou a ficar insana de novo Aquela curvinha ali Vamos copar um diesel aqui Tá na hora deles recaparem essa estrada toda aqui Desce muito caminhão aqui freado Carregado 50 toneladas de tora E ficar abrindo esses brechos aí E aí E aí E aí É um ventinho bem louco aqui Rapaz Já louco vivente Isso aí gurizada Vamos dar meia volta no bagulho ali Pau pega pra cima de volta Seu banho de louco É nóis Até o próximo vídeo aí Aquele abraço Fui